E olha essa história, um agricultor cearense deixou o sertão para viver na capital, só que ele sentiu falta ali de um hábito bem antigo que era plantar. Foi aí que teve uma ideia, decidiu cultivar uma horta num lugar nada convencional, gente, o canteiro central de uma das avenidas mais movimentadas de Fortaleza, olha só. Esse é Francisco Ferreira, 54 anos, agricultor, nascido em boa viagem a 200 quilômetros de Fortaleza. Durante mais de 50 anos, o seu Francisco viveu no interior, numa das regiões mais secas do Ceará. Há apenas seis meses, ele decidiu se mudar aqui para Fortaleza e já está colhendo os frutos. Foi pelo domínio da agricultura que o seu Francisco ficou conhecido aqui na capital do Ceará. O feijão que ele exibe com orgulho foi plantado e colhido num lugar um pouco inusitado. A horta do seu Francisco fica em uma das avenidas mais movimentadas da cidade, a Santos Dumont. Ele aproveitou o espaço no canteiro central e decidiu. No começo, os vizinhos estranharam. Loucura? Não foi não. A plantação ao lado do asfalto foi um ato de sobrevivência para o seu Francisco. Quando eu cheguei aqui eu passei fome, porque não tinha comida dali, daquele cheiro ali. Está vendo aquele cheiro ali? Aqui, seu Francisco plantou feijão, mandioca, cebola, coentro e até abacaxi. A chuva tem ajudado e está tudo verdinho. A fome agora não tem vez. Esse pedacinho de terra, ao lado da avenida, é o novo paraíso do seu Francisco. Feita a rua, olha aí!